O que é o Daniboy? Dois, Gugu, aquele abraço pra você, show de bola. Daniboy, o show é seu, fala com a galera aí. Oi? Fala com a galera, o pessoal tá aqui, todo mundo vai te ver. Fala oi aí. Oi? Fala oi, né? Oi! Oi! Você vai cantar o que hoje, Daniboy? A música do Daniel. Do Daniel? É. Alguém quer que ele cante a música do Daniel? Qual do Daniel que você vai cantar? Adoro amar você. Adoro amar você? Depois você vai cantar com o gatinho dele, que o salgadinho veio aqui. Eu falei que você vinha e ele veio. Tá bom. Então canta, Daniel. Deixa eu ver, manda. Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, meu amor, fica latejando em mim. Tô afim de ficar com você. Tô afim de ficar com você. Tai, o meu peito da luz. É a caminho de nó, vem de ser o que me amou. Na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa ser. E a minha alma te chama. E você descobriu que então? Ah, eu adoro amar você. Amar você. Quando eu te quero chamar aqui. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que eu fiz entre nós dois, entre nós dois, é tudo o que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Boa, Danny Boy. Quem gostou, mão lá em cima e bate um bocado de palma. A gente tá ao vivo. Se você quiser mandar uma mensagem pro Danny Boy e pro Catinguelê, você manda agora pelo nosso Teletrim. O bíperzinho, o aparelho é Motorola. E o serviço é Teletrim. 0800-999-888, código 500. Mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho você canta com o Salgadinho. Salgadinho, você canta uma coisa daqui a pouco? Canta? Aquele que quiser. Então, o que você achou? Olha, é o seguinte, Danny Boy. A gente abre o comercial, você não vai embora, fica aí, tá? Tá bom. Então, fica aqui, com a gente. Tá bom. Fechado? Combinado, então. Tá bom. Muito bem. Mulherada tá louca. Cadê o berro da mulherada pro Danny Boy? O que você vai arrumar de namorada aqui hoje, ó? Ó, você não sai daí que a gente já volta. Este é o H ao vivo, direto de São Paulo, para todo o Brasil. Não mude canal, são apenas três minutos e a gente já volta. Danny Boy, Catinguelê, Tiazinha e muito mais. A rapaziada sabe que o cavalo não pode faltar. Catinguelê é o vivo no H. De improviso aqui nos comerciais, a galera vai mandando e você confere aí. A minha família paulista, obrigado pela presença mais uma vez. Casinha lotada. Cenário pintadinho, novo. Daqui a pouquinho a Tiazinha, daqui a pouquinho matéria com os traficantes do Rio de Janeiro, que você vai conferir. E o Danny Boy aqui? Danny Boy? Oi? Conta pra mim o seguinte, você vai todo domingo agora ou você vai lá no Gugu? Todo domingo. Todo domingo? Todo domingo. Religiosamente? É. E tá gostoso lá? Tá. O Gugu te trata bem? Oi? O Gugu trata bem você? Trato. O Magrão trata bem você lá? Hã? O Magrão também te trata bem? Trato. É gostoso ir lá todo dia? Todo domingo? É. Todo domingo. Que música do Catinguelê que você gosta? Aquela aqui lá. Não vai dizer, se ela for eu vou sentir saudade, viver sem essa felicidade, viver sem esses pensamentos do ar. Sua paz, sua paz, viver sem os pensamentos dela. Não vai dizer, se ela for eu vou sentir saudade, mudar sem essa felicidade, ver 잘 sem essa felicidade, eu vou sentir nossos pensamentos sua. A paz sempre da minha paz depende da bondade e da bondade fina. O Danibó, o Danibó, o Danibó. A paz sempre da minha paz depende da bondade e da bondade fina. Cidade, não a felicidade, pode o recado a minha amada luta. O Danibó, o Danibó, o Danibó, o Danibó, o Danibó. O Danibó, o Danibó, o Danibó, o Danibó, o Danibó. O Danibó, o Danibó, o Danibó, o Danibó. Tá bem, pagodeiro ele. O Salgadinho, ele adora música sertaneja. De sertaneja, o que você gosta no gogó aqui com ele? Vamos ver. Pode ser o Zezé, pode ser o... o que mais? Leonardo, Leonardo. Leonardo, Leonardo, qual que você sabe inteira? Eu sei. Mas eu vejo... Chuva no telhado... Você sabe essa? Sabe essa. Então manda mais uma. Manda os dois no gogó. Eu não sei a letra inteira, mas eu gosto muito. Vai. Chuva no telhado... Vejo no meu coração... E eu aqui... Nessa solidão... Na sua janela... Está frio nosso quadro... E eu aqui... Sem o seu abraço... Todo pra sentir seu cheiro... Todo pra sentir seu rosto... Todo pra ver já saber de uma tara... Saldade nasce o meu desejo... Vê se não dá nada muito... Coração está estudando... Traga logo o seu farinho... Estou aqui sozinha... Estou te esperando... Quando você chegar... Tira sua roupa molhada... Quero ser a toalha... E seu cobertor... Quando você chegar... Quando você chegar... E a saudade sair... E a saudade sair... Pra que a loja vai cair... Temporal de amor... Têniboy em Salgadinho! Têniboy... Têniboy... Acabou o verão, agora é aqui em São Paulo. Venha aqui, te quero do meu lado. Dá esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim. Desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim. Desse jeito assim. Você é meu amor. Te quero de novo. Te ensino a bricotar. Bricote do fogo. Eu vou te lambuçar. De água de fogo. Bricote do fogo. Fogo, opa, opa. Até se eu bricotar. Boa, Dani, boa. Salva de boas para os Dani, boy. Se eu ser namorado, vem, vem. Ele não para, nunca mais. Duração. Se eu ser namorado, vem, vem. Fica loganado, vem, vem, vem. Boa, Dani, boy. Toca aqui. E agora eu quero ver se tu tem samba no pé. Que eu quero ver você dançando agora ao som de Catinha. Que leão vivo no hogar. Salgadinho, o show é teu. Salgadinho, o show é teu. Salgadinho, o show é teu. Não posso mais negar, pois a dor não sucumbiu ao tempo. Ao contrário do tormento, um beijo pelo adeus. Só se fez ao mudar, tem que me retirar, o teu nome, do meu pensamento. Mas algo aqui dentro chama por você, não posso me lutar. Só mesmo teu amor, pode me diga que eu me afoco nada em mais. Só mesmo teu amor, pode me diga que eu morra de paixão. Coração, não faz assim comigo, não. Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito. Nesta solidão, coração, coração, não faz assim comigo, não. Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito. Nesta solidão. Tá bom. Então dá um beijo aqui e tchau. Obrigado. Tchau. Boa sorte, fica com Deus e valeu. Vai no colo do cu.